Gols por todos os cantos do Brasil. Em Salvador tem pênalti para o Bahia na Fonte Nova. Preto cobra 1 a 0 no CFA de Rondônia. Três jogadores livres e Quintino empata para o CFA, o centro de futebol da Amazônia. No segundo tempo, Nonato faz Bahia 2 a 1. Marcelo Souza de cabeça aumenta. Nonato recebe, gira e manda ver. Fim da goleada, 4 a 1 e o Bahia pega o Vasco.